Eu quero falar sobre esse período da história de Israel, que está em 1º e 2º Samuel, é um período que apresenta muitas mudanças, um período muito marcante na história, são mudanças na vida política, na vida social e na vida religiosa da casa de Israel, isso tem o seu prólogo com o período ainda árido dos juízes, porque Samuel, veja, ele é o último juiz e isso tem o seu término já nos dias do início, do florescer do império de Salomão, 4 figuras influenciam essas mudanças, 4 figuras são marcantes nas mudanças que ocorrem no livro de Samuel, esses personagens são Samuel, Saul, Davi e Salomão, em matéria de mudança, porém, Samuel é a figura maior, mais proeminente, Samuel é o elo, é o marco da mudança, da teocracia com a monarquia, Samuel é o elo, é a chave, a engrenagem que tira, que muda o governo de ser um governo teocrático, aonde o governo está única e tão somente nas mãos de Deus e se torna então um governo monárquico, aonde Deus vai trabalhar através da vida de um homem, que será o rei, que será o governante, Samuel é o primeiro profeta deste tempo, Samuel dá forma a vida política, ele unifica as tribos, Samuel apesar de não ser um guerreiro, foi por meio dele, da oração, do joelho dele, do clamor dele, que Deus deu vitória a Israel, sobre o grande exército filisteu, Samuel é o fundador da escola de profetas, em matéria de mudança, Samuel é uma figura de grande proeminência, na ocasião do término da dinastia de Eli, Samuel vai surgir na história de Israel, com o término da família de Eli, podemos dizer dinastia de Eli, com a morte de Eli, com a morte de Eli, de Ofini, de Phineas, a nora de Eli, propaga uma palavra, profetiza uma palavra, profere uma palavra, o marido morreu, o cunhado morreu, o sogro também está morto, ela em meio a aquelas grandes perdas, ela por causa da pressão psicológica, ela entra num trabalho de parto, e quando a criança nasce, ela libera uma palavra, e ela diz, e acabou, e acabou de, ela quer dizer, numa linguagem aqui, bem simples, bem rasteira, mas para que todos nós possamos entender, ela está dizendo, e acabou, acabou, e acabou de, acabou, foi-se a glória, ela pensa, ela pensa, mas ela está enganada, ela pensa que a glória pertence a homens, ela pensa que a glória pertence a Eli, ela pensa que a glória pertence a quem tem carteirinha, ela pensa que a glória pertence a quem está em cima de púlpito, ela pensa que a glória pertence a quem traz o microfone, a quem tem palavra, a quem tem voz ativa, a quem tem peso na rede social, ela pensa que a glória está aliançada, a quem tem muitos seguidores, e ela diz, e acabou, acabou, foi-se a glória, como Deus irá se manifestar, ele não está aqui, ou Finéias não está aqui, ou Fini não está aqui, Finéias não está aqui, ela diz, acabou, acabou, foi-se a glória, só que a glória não pertence a homens, a glória é de Deus, o homem desceu a sepultura, mas a glória não se retirou da terra, a glória está na terra buscando alguém para usar, aleluia, e a glória encontrou o menino, a glória busca nesta manhã, alguém para usar, ela pegou a listagem, a listagem genealógica, me abençoa no sol vaso, ela pegou ali a listagem genealógica, ela olhou, viu, ele não está mais aqui, quem é o próximo, ou Fini também não está mais aqui, quem é o próximo, é o adúltero, Finéias, a glória matou, porque a glória levanta quem vive em santidade, mas abate prostituto, a glória levanta quem está na brecha, mas abate quem vive vida leviana, a mesma glória que levanta Isaías, põe lepra em Uzias, porque a glória de Deus requer de nós uma vida de sinceridade, ela olhou na listagem, não encontrou mais ninguém, pois bem, dentre os grandes realmente não tinha, mas deitado dentro do templo, cuidando da lâmpada, tinha um menino, a glória, e ela acha, ela pensa, que acabou, que acabou mal, sabe ela, antes de tudo acontecer, a glória já havia se revelado, o menino Samuel não pregou para multidões, o menino Samuel não está no folder, mas o menino Samuel já ouve a voz, tem voz, tem voz aqui, tem voz aqui, mas tem voz aí também, tem voz para quem está voando de um lado para o outro, mas tem voz para quem está na beira da pia, para quem está fazendo comida, embalando criança, para a mulher ocupada entre a lavagem de roupa, e o cuidado dos meninos, tem glória para quem administra a oferta, mas também tem glória para lavador de privada, acendedor de lâmpada, não podemos generalizar, em todo lugar tem santo, e em todo lugar tem profano, não adianta, em todo lugar Deus tem o remanescente, e em todo lugar o diabo se introduz, para querer lançar a semente do pecado, não podemos generalizar, no meio dos grandes tem profano, mas também tem crente santo na brecha, e no meio dos pequenos, também tem crente santo na brecha, ah Samuel, Samuel que ainda não pregou, mas que já está ouvindo revelação no alto, no canto do quarto, na madrugada, Samuel que nem conhece a voz, mas que já ouve aquele grande, que fala com ele, ela está dizendo e acabou, mal sabe ela, o celular de Samuel já tocou na madrugada, ele pegou quem é número desconhecido, pensou que era Eli, levou para Eli e disse, Eli é você, é o senhor que me ligou, Eli, Eli está no templo, Eli tem suas qualidades, uma qualidade de Eli, ele não ouve, mas reconhece quem ouve, ele não fala em mistério, ele não fala em mistério, mas reconhece quem fala, ele não prega, mas reconhece quem prega, ele não está na brecha, ele não está na brecha, mas reconhece quem está na brecha, é uma qualidade de Eli, tem gente que se a voz não vier para ele, ele não reconhece que Deus está falando com o outro, se Deus não usa ele, ele não aceita Deus usar outro, se Deus não falar por mim, não fala por ninguém, eu estou lembrando de Josué como incomodado, porque os moços estavam dançando, profetizando no pátio, no arraial, ele chega para Moisés, Moisés diz, quem dera que todos profetizassem, oh, se ele não me usa, que ele te use, se eu não entro nesse mistério, que você entre, eu estou na palavra, você está na batalha, eu estou na palavra, você está no jejum, eu estou na palavra, você está na marcha, eu não tenho nada a ver da maneira que Deus te usa, eu não tenho que me meter no mistério que Deus te usa, ei Samuel, eu conheço esse número, tem tempo que não me liga, mas eu conheço esse DDD, é o DDD do céu, dele macho, é o DDD do céu, o telefone de gente aí vai tocar, o telefone vai tocar, não é porta, não é chave, e desculpe, por enquanto também não é cura, é a glória de Deus se revelando, é a glória de Deus se revelando, não adianta dizer e acabou, ainda tem glória na terra procurando menino, a glória na terra, no passado buscava menino, e até usava mulheres, mas hoje depois de Atos 2, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, as mulheres entraram também no bolo doido, a gente entrou no mistério de Jeová, tem glória para menino, tem glória para mulher, tem glória para menino, tem glória para novo convertido, tem coisa que Deus não vai revelar a mim, mas vai revelar a menina que aceitou Jesus, antes de ontem, e que meteu a cara no chão, esfregou o rosto no pó, está no jejum, está no óleo, está no azeite, aleluia, ela diz e acabou, ela faz parte de uma geração passada, que quer profetizar o término da glória, mas esse negócio não cola aqui não, não tem nada de e acabou não, olha a diferença irmãos, a mulher, a nora de Eli e o Eli, o Eli é a geração passada, que profetiza e diz, se ouvir de novo a voz, diz então, fala Senhor, não porque teu servo ouve, a mulher de Ofni, a mulher de, a nora de Eli, já é outro tipo de crente, é aquele que diz, se Deus me usa, não usa ninguém, não, aqui não tem vez, não acabou, a glória não se foi, ainda tem glória buscando menino, ainda tem menino, no meio da multidão, com peixe, com pão, lembra de Jesus, no meio da multidão, dá-lhe voz de comer, ué, nem que tivéssemos 200 denarion, um denarion, era um dia de trabalho, nem que nós tivéssemos, dinheiro de 200 dias de trabalho, quase um ano de trabalho, conseguiríamos pão, para esta multidão, Jesus vai, procura, no meio, um menino, não faz parte dos 5 mil, não é homem, não faz parte dos 12, não é discípulo, mas tem o que nem Jesus, naquela ocasião tinha, porque Jesus tinha o poder, mas naquela ocasião, não tinha o pão, nem tinha o peixe, o menino, não é contado no meio da multidão, não é contado no meio dos discípulos, mas tinha uma marmita, ó glória, e disposição, ó aleluia, e estava dizendo, o que é meu, não é meu, o que é meu, é teu, faz como tu queres, da maneira que tu queres, da forma que tu queres, Deus matou homens, e continuou sua obra, por meio de um menino, que de menino, se tornou sacerdote, que de menino, se tornou juiz, que de menino, se tornou profeta, e a palavra de Samuel, de tudo que ele falava, nada caía por terra, aleluia, de tudo que ele falava, nada caía por terra, sabe o que é isso irmão, de tudo que ele falava, nada caía por terra, isso é porque alguém, tem dizendo, alguém está dizendo, que não serve para nada, isso é porque, alguém está dizendo, e acabou, essa mulher, ela conhecia, Samuel, do beco do templo, do beco do templo, não, porque não era templo, era tabernáculo, tendo armado, em siló, ela conhecia Samuel, só que, porque ela via Samuel, limpando o chão, ela pensou que Jesus, ela pensava, que Deus o havia chamado, apenas para isso, olha, olha aí, o que é que eu estou falando, olha aí, o que é que Jesus está falando, só porque ela via ele, cuidando de lâmpada, ela pensava, ela julgava, pelo que ele fazia, no presente, ela julgava, o seu futuro, Deus não vai usar, ela sabia, que o menino, morava no tabernáculo, ela sabia, que o marido, e que o cunhado, era prostituto, e o menino, era santo, ela poderia ter dito, Deus vai usar esse menino, mas ela preferiu, ignorar, o homem ignora, mas Deus não ignora, o homem ignora, mas Deus não ignora, o homem ignora, mas Deus não ignora, tu prenda, e alguém debocha, Deus não ignora, tu canta, e alguém zomba, alguém zomba, quando tu chega, com o DVD, com o teu playback, dentro da Bíblia, e só dá oportunidade, para você, se acabar a energia, aí logo lembra, que tu existe, o homem ignora, mas Deus não ignora, ele viu o playback, dentro da tua Bíblia, ele viu tu, ensaiando o hino, na beira da pia, ele viu tu, pregando, ele viu tu, indo para o seminário, ele viu tu, na máquina, de costura, ele viu tu, na faxina, do templo, ele viu tu, no ensaio, ele viu tu, cuidando da obra, ele viu a visita, ele viu o evangelismo, ele viu a oferta, o homem ignora, mas Deus não ignora, fui criada, no meio da oração, sempre a meia oração, a ponto de me apelidarem, de rato de igreja, pois é, rato de igreja, mas cheguei aqui, é, é, aí eu me lembro, que de deboche, começaram a me chamar, de missionária, é, e eu não ando, contando isso, por aí a toa não, é porque o Espírito de Deus, quer falar com alguém, era de deboche, eu era a irmã, da saia comprida, que vivia na exoração, mas minha casa estava limpa, eu vivia na exoração, mas minha louça estava lavada, eu vivia na exoração, mas minha exobrigação estava cumprida, eu acordava cedo, fazia o que tinha que fazer, e eu acambava para a oração, para quê? Para orar para Jesus, abençoar meu marido, para orar para Jesus, me ajudar, para eu ser uma esposa exemplar, me dobrava joelho, eu era uma pessoa simples, irmão, nunca pedi para ser pregadora, eu dobrava meu joelho e dizia, me dá sabedoria, eu quero ser mulher sábia, eu me dá fé, eu quero ser mulher de fé, eu pedia isso, mas o nosso Deus faz muito mais, do que aquilo que pedimos, ou pensamos, eu só queria, não escandalizar o reino, e eu sabia, que eu era, um ser humano comum, e para não escandalizar o reino, eu precisava da unção, e da graça do Espírito, e por isso eu orava, e aí começaram a me chamar de deboche, eu passava na rua com a minha Bíblia, e alguém dizia, lá vai a missionária, e a minha igreja nem consagrava a missionária na época, não era permitido, e aí de deboche, para eu ter problema com liderança, alguém debochava e dizia, é missionária, é pastora, pois é, só que o deboche virou profecia, o deboche virou profecia, o deboche virou profecia, Israel no Egito, não era Israel, Israel no Egito, não era povo hebreu, Israel no Egito, era filho de Jacó, setenta almas, que entraram no Egito, mas de deboche, os egípcios, os chamavam de povo hebreu, pois bem, o deboche virou realidade, o deboche era profecia, sabe alguém que chama você de madame, eu vou liberar, eu vou liberar, eu vou liberar, porque tem graça aqui, é os filhos da madame, é os filhos da madame, pois é, é profecia, é profecia, é profecia, é profecia, é filhinho de madame, é profecia, é profecia, é profecia, não entra na briga, nem na confusão, é tudo profecia, quer chamar de pregadora, pode chamar, quer chamar de pastora, estou nem aí, eu não me intitulo de nada, são eles que me chamam, quer me chamar de missionária, o título já chegou, para a glória do nome do Senhor, oh glória, quer chamar a madame do quinto andar, tu mora no final do beco, e ele diz, é os filhos da madame do quinto andar, é deboche, é deboche, mas o deboche, vai se tornar profecia, vai se tornar profecia, ela finge que não vê, finge que não vê, perdeu a oportunidade, porque a Bíblia relata, que ela, no nascimento do seu filho, proferiu uma palavra, que nunca se tornou realidade, não acabou nada, pelo contrário, melhorou, estão dizendo que vai acabar, porque fulano não está mais lá, pelo contrário, é agora que vai alavancar, estão dizendo que vai ruir, é agora que vira tudo, é agora que a porta abre, é agora que a cura chega, é agora que aquele marido, fica crente, santo, limpo, é agora que aquele filho, entra no eixo, estão dizendo que vai dar ruim, estão dizendo que a morte de alguém, estão dizendo que agora, a tua família demanda de vez, não vai demandar nada, quem está profetizando isso, perdeu a oportunidade, de falar bem, de um dos homens, mais ilustres, da história sagrada, ela é tida como uma mulher sem visão, como uma mulher que nem no sofrimento aprende, ela é tida como uma mulher que nem a sensibilidade do sofrimento, a carne faz, a carne, o sofrimento, faz a carne, faz um corpo, expurgar o filho, mas não expurga, a maldade que havia, na mente dela, e acabou, a carne, obedece, aos fatos e aos acontecimentos, mas o coração dela, a mente dela, cauterizada, acabou, e acabou, foi-se a glória, não, não, quem se foi, foi Eli, ou Fini e Finéias, a glória ficou, e vai usar meninos, aleluia, quem profetizou, que havia acabado, vai ter que ver, a multiplicidade da glória, se manifestar sobre o menino, gente, isso aqui é uma frase, é uma frase para insta, uma frase para história, isso aqui fica bonito, quem, quem profetizou, que acabou, vai ter que ver, a multiplicidade da glória, se manifestar na minha vida, olá meus amigos, aqui é Aziz Soares, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito, para se inscrever, no nosso canal, Aziz Soares, e você que ouviu, essa mensagem, foi abençoado, foi edificado, foi fortalecido, através da palavra de Deus, a curtir, a comentar, nesse vídeo, e enviar esse vídeo, para edificar também, a fé de alguém, e você pode nos encontrar, em todas as redes sociais, como, arroba, Aziz Soares,